O maior império indígena das Américas ficava aqui na América do Sul. No seu auge, abrangiu 10 milhões de pessoas e passou pelos territórios dos atuais Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Chile e até Argentina. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História e hoje a gente vai te falar sobre o Império Inca. Os Incas foram uma das várias sociedades que habitaram a região dos Andes. Antes da chegada dos europeus, já se tem registro de civilizações que viveram por lá mais de 4 mil anos antes da Era Comum e boa parte do que foi feito pelos Incas foi aperfeiçoado de técnicas desenvolvidas por outros povos andinos. A Porta do Sol e o Templo de Calaçacaya, por exemplo, obras pré-colombenas espetaculares não são obras dos Incas, mas sim dos Tiwanaku e se tu quiser saber um pouco mais sobre essa civilização, sobre os Karau, Arins, Chimus ou qualquer outro, é só pedir aqui nos comentários. O mito que visa explicar o surgimento dos Incas diz que Viracocha, uma das suas principais divindades, o grande criador, saiu do Oceano Pacífico e foi até o lago Titicaca, o maior da América do Sul e que está a mais de 3.800 metros acima do nível do mar. Lá ele criou o Sol e todos os grupos de pessoas. O mito também conta que haviam três cavernas e da caverna do meio saíram quatro irmãos e quatro irmãs, liderados por Ayamanco, que carregava um cajado de ouro enquanto peregrinava com seus irmãos em busca de uma terra prometida pelo Deus Sol. Quando o cajado conseguisse perfurar e ser fincado em uma terra seca, isso significava que eles tinham encontrado a terra prometida. E isso aconteceu no Vale de Cusco, região onde vestígios arqueológicos apontaram a existência de humanos quatro mil e quinhentos anos antes da Era Comum, com comunidade de caçadores e coletores. Ayamanco se casou com uma de suas irmãs, Mama Oclo, e após derrotar povos que viviam na região, adotou o nome de Manco Capac, sendo conhecido como o primeiro Sapa Inca. Claro, esse é um dos mitos de origem dos Incas e existem outras versões dessa história que foram utilizadas por diferentes povos e em diferentes períodos também. Mas é importante saber que Sapa Inca era o imperador dos Incas e existiram vários sapas incas no decorrer da história e como você já deve ter percebido, é desse título que vem o nome do Império. O termo Inca se referia a um governante ou pessoas que faziam parte da elite que governavam o Império. Só que com a chegada dos espanhóis, os caras passaram a considerar todo mundo que vivia ali como Incas. O nome utilizado pelos que hoje a gente conhece como Incas para se referir ao seu território era Tawantissuyu, nome que pode ser traduzido para as quatro regiões, porque o Império era dividido em quatro regiões mesmo. Cada região tinha seus governadores e dentro dessas regiões tinham líderes também, então era um Império muito bem definido politicamente e hierarquizado. Esses líderes respondiam aos governadores que respondiam ao Sapa Inca, considerado também uma divindade, o Filho do Sol, sempre elegante, bem vestido e que certamente conhecia a Insider. Se tu não tá ligado, a Insider faz camisetas tecnológicas maneironas que nem essa que eu tô usando aqui, que além de ter um caimento bacana, é uma delícia pra usar, não precisa passar e como é tecnológica, evapora rápido o suor. Essas camisetas vão te ajudar a ficar elegante em qualquer momento do teu dia a dia, seja pra ir no barzinho, na resenha com a galera, pra ter um date maneiro ou fazer o teu treino na academia. Eu, por exemplo, vou gravar com ela aqui e já vou dar uma corridinha usando a minha Insider. Pô, Hugo, mas eu tenho que trabalhar de social, então tu não precisa mais sofrer com aquelas manchas de só que fica parecendo a roupa, porque a Insider também tem undershunt maneiros. Ah, mas eu não uso camiseta, mas também tem moletons, bonés, mesa e uma linha de ué, cueca tu deve usar, se não usa, pelo amor de Deus, né, minha amiga, aproveita que se tu usar o cupom história15, tudo junto sem acento, na semana do consumidor, agora em março, vais ter 15% de desconto em toda a loja. O link pro Insider Store tá aqui no primeiro comentário, e os descontos valem em cima dos descontos que a Insider já tá dando, é desconto em cima de desconto. Aproveita, esse mês aí teve o dia internacional da mulher, dá uma conferida na linha feminina e presenteia a tua rainha como Insider que ela vai ficar feliz. Voltando, a nobreza Inca vivia em luxo, principalmente o Sapa Inca, cheio de adornos e roupas bem elaboradas. A elite era tão bem enfeitada que alguns espanhóis chamavam eles de orelhas grandes por conta dos brincos que eles utilizavam. Abaixo do Sapa Inca na hierarquia, haviam nobres que iam desde membros de outras famílias importantes, das quais se consideravam que seus ancestrais tinham saído das cavernas ao lado de onde saiu o primeiro Sapa Inca, haviam sacerdotes religiosos e também líderes militares. Pessoas que faziam serviços administrativos em nome do Império também tinham lugar de destaque e os Incas dispunham de grandes centros administrativos. Em locais mais afastados da capital, pra se manter a laudade desses nobres, que tinham pouco contato direto com o Sapa Inca, os herdeiros desses caras eram levados pra Cusco e mantidos lá em bom estado, claro, mas de maneira a garantir que esses governantes e nobres se mantivessem fiéis ao Império. Os Incas eram politeístas, acreditavam num grande número de divindades, como Viracocha, já citado aqui como grande criador, Pachamama, divindade que abençoava a terra e o cultivo, e Inti, o Deus Sol, que a gente vê na bandeira de países como Argentina e Uruguai, mas também nos brasões de Equador e Bolívia. Sacrifícios de animais para os deuses eram feitos, em algumas ocasiões, de humanos também. Os Incas mumificavam alguns mortos, líderes importantes e figuras religiosas, mas não da mesma maneira que os egípcios faziam. O corpo do morto era coberto de sal, colocado em posição fetal, às vezes com as mãos e pés amarrados e colocado pra secar no sol. Depois, era embrulhado num tecido e colocado numa espécie de urna funerária. Quando aconteceu alguma cerimônia religiosa, os caras tiravam as múmias das urnas e elas recebiam comida, bebida e ainda eram consultadas acerca de algum assunto específico, seja uma questão religiosa ou política. A maioria das pessoas não fazia parte da nobreza, ou seja, não tinham realmente o título de Inca, e elas se ocupavam em outros trabalhos, como construção de obras públicas, entre elas a construção de estradas, templos, fortalezas. Podiam ser também artesãos, que faziam roupas, adornos ou objetos de cerâmica, e tinha também quem trabalhava em cargos jurídicos. E uma profissão maneira era ser um mouríveis, trabalhando com ouro, até mesmo porque a quantidade de ouro e metais preciosos que tinha na região era gigantesca. Só que na base da economia, e onde a maioria das pessoas trabalhava, estava a agricultura, principalmente na produção de batata, mas também quinoa, milho, pimenta, feijão e abóbora. Para aumentar as terras cultiváveis, os Incas faziam suas plantações em níveis, e como a chuva não era algo abundante na região, sistemas de irrigação e armazenamento de água também foram elaborados. Havia um sistema de comunidades chamados Ayus, onde grupos de pessoas e famílias da região trabalhavam em uma mesma terra para produzir alimento. Parte dele voltado para a religião, parte dele para o governo e parte dele para quem produzia. Aquilo que sobrava podia ser dividido entre as famílias ou armazenado em grandes depósitos, onde esse excedente era guardado. Seja para eventos financiados para o governo, para os luxos da nobreza, para a manutenção dos militares ou para distribuir para populações em lugares que precisassem por conta de alguma diversidade, uma ceca, um temporal, um terremoto ou qualquer coisa que prejudicasse a produção de alimentos. Quem liderava um Ayu era um curaca, e mulheres podiam fazer esse papel, tendo que garantir que ali seria produzido o suficiente para alimentar todas as famílias que dependiam daquela terra e também o suficiente para servir como pagamento de impostos para o Império. Não existia dinheiro no Império Wink, então os impostos eram pagos em alimento, tecido, se inscrevendo no Vogalizando a História, curtindo o vídeo, ouro, outros metais preciosos, mas também tinha Mita, um trabalho obrigatório que deveria ser feito para o governo na construção de estradas ou templos, por exemplo, ou então, em terras do governo. Cusicas não tinha essa, meu irmão, todo mundo trabalhava, tanto que o lema do Império era algo parecido com não mentir, não roubar e não ser preguiçoso. Em regiões litorâneas onde a agricultura não era a atividade principal, a pesca tinha papel importante e existem relatos de espanhóis surpresos em como não tinha crimes na região. Claro, volta e meia alguém roubava alguém, alguém matava alguém, mas tinha um sistema judicial que punia a pessoa. Ela podia ser condenada a um sacrifício, ao pagamento de uma multa ou a se tornar uma escravizada. Só que veja bem, a escravidão no Império Inca era bem diferente daquela que foi trazida pelos europeus aqui para a América, a maioria das pessoas eram livres e não havia um mercado de escravizados onde se comercializavam seres humanos, os escravizados eram pessoas condenadas pelo sistema judicial, pessoas que possuíam alguma dívida ou prisioneiros de guerra, lembrando que a escravidão tinha um prazo até que a pessoa pagasse o que devia e as condenações judiciais estipulavam até quando ela ficaria naquela condição. E havia prisioneiros de guerra porque os incas, em seu processo de expansão, conquistaram muitos povos que habitavam a região. Quando Manco Capac era o líder, no começo do século 13, seu reino era pequeno, esteve em contato e confronto com os povos vizinhos e permaneceu assim até 1438, quando foi atacado por um povo inimigo, os Tchancas e defendido por Pachacuti, filho do Sapa Inca que, temeroso com a invasão, tinha se rendido. Mas o filho fez alianças com os povos vizinhos e conseguiu derrotar os inimigos, fortalecendo o reino de Cusco e dando início a um rápido processo de expansão, seja derrotando pavos inimigos ou fazendo negociações. Vários povos fizeram parte do Império Inca e quando um líder local se submetia à autoridade dos incas, pagava impostos, pessoas de confiança do imperador, eram enviados pra lá pra trabalhar na administração local e a religião inca era imposta, mas volta e meia rolava uma festa religiosa patrocinada pelo Estado, técnicas agrícolas muitas vezes mais eficientes eram implantadas, instalações de armazenamento de comida eram construídas, caso a galera dali precisasse de proteção militar ou de alimento depois de uma catástrofe, o Império dava uma força e estradas eram construídas naquela região de modo a facilitar a locomoção das pessoas. Nem tudo era desvantagem. Os incas construíram milhares de quilômetros de estradas conectando os quatro cantos do Império e fizeram isso em uma região em que o ar é rarefeito, sem utilizar instrumentos de ferro, sem ter descoberto a roda e sem usar veículos de tração animal. É importante a gente falar que um caminho famoso era o de Peabiru, que conectava Cusco ao Oceano Atlântico, sendo utilizado também por muitos indígenas brasileiros e que haviam mensageiros conhecidos como chasques, geralmente os caras atléticos, que levavam informações urgentes o mais rápido possível de um lado pro outro. Quando o caminho era muito longo, um chasque encontrava outro no caminho, repassava a mensagem pra ele e a mensagem seguia com outro cara até chegar no seu destino, geralmente o Sapa Inca ou algum militar importante. E voltando a falar das conquistas, tinham vezes, claro, em que líderes locais se negavam a submeter ao império e aí rolava uma camassada de papo. Os incas tinham um grande número de militares e boa parte dos homens recebia treinamento militar e quando alguma campanha ia acontecer, o governo convocava esses caras além dos militares de carreira, por assim dizer. Claro, não se tirava os caras de casa a ponto de comprometer a produção de alimento ou o bom andamento do lugar onde o cara morava. E com o fim da campanha, jovens dos lugares conquistados também poderiam servir no exército Inca. Atenção, os habilidosos produziam armaduras e capacetes com pele de alpaca que ajudavam os soldados a se proteger das flechadas e além disso, os militares também usavam um escudo feito de madeira e entre as armas estavam lanças, arcos e flechas e uma espécie de estilingue onde eles colocavam pedregura e tacavam na cabeça do maluco. Conquistados, a comunicação com esses povos era feita no idioma oficial do Império, o Quechua, que até hoje também é um idioma oficial do Peru, Bolívia e Equador, junto com o espanhol. Mas na época, outros idiomas, como Aymara e Puquina, também eram populares. Hoje, os Inca são mais conhecidos por conta da cidade de Machu Picchu, um dos lugares mais visitados da América, recebendo um milhão de pessoas por ano. Mas a cidade, apesar de ser muito famosa hoje, não era capital do Império. Essa era Cusco, a cidade mais antiga da América, que permanece habitada desde sua fundação e de onde começou a expansão do Império, que também é chamado de ummbigo do mundo. Machu Picchu significa velha montanha e a cidade passou muito tempo intocada porque, apesar de os exploradores europeus já terem falado sobre a existência dessa cidade na segunda metade do século 19, foi só em 1911 que ela foi encontrada oficialmente pelo historiador Hiram Bingham, da Universidade de Yale dos Estados Unidos. Machu Picchu fica no vale do rio Urubamba, no alto e na montanha a 2.400 metros de altitude, a mais ou menos 130 quilômetros de Cusco, e tem quem diga que foi construída alto assim pra ficar mais perto dos deuses ou pra estudar astronomia, e no seu ponto mais alto fica o relógio do sol, que além de marcar o tempo, também ajudava os caras a se localizar nos períodos de produção agrícola. Acredita-se que a cidade tenha sido construída na primeira metade do século 15, a manda do Sapa Inca, e depois de encontrada foi apelidada de Cidade Perdida dos Incas. O Bingham voltou lá outras vezes depois de ter encontrado ela, impressionado com a própria descoberta, e outros exploradores foram até a região pra ver com os próprios olhos a maravilha que o cara tinha encontrado. Vários registros de materiais importantes como esculturas, vasos e instrumentos de trabalho agrícola ajudaram os pesquisadores a entender um pouco mais sobre o passado da cidade, e depois foram levados pra vários países do mundo, como museus na Europa e nos Estados Unidos. Machu Picchu passou por reformas, mas detalhes originais da cidade ainda são vistos. Ela é dividida em uma área urbana, onde ficavam as casas, os templos religiosos e as praças, e uma área agrícola, onde se produzia e armazenava os alimentos, e provavelmente a sua parte mais notável são os terraços em degraus, mas as escadarias e os muros de pedra também chamam atenção. Como é um lugar de difícil acesso, a cidade conseguiu se manter longe dos conquistadores espanhóis e ficou segura por muito tempo. Atualmente, o governo peruano tem a preocupação em manter a cidade o mais longe possível da interferência humana, mas por conta da importância dela pro turismo do Peru, com paisagens exuberantes cercadas por outras montanhas e sendo um patrimônio mundial, aí fica difícil. Caso ele vá pro Peru, não se restringe a só Machu Picchu, conheça também o Vale Sagrado e aproveita a culinária peruana, que é uma das mais famosas do mundo. A arquitetura inca impressiona com construções feitas com grandes blocos de pedra, talhadas e encaixadas umas nas outras sem usar qualquer tipo de cimento, mas extremamente firmes e importantes pra um local que sofreu com terremotos. Contudo, os incas não tinham um sistema de escrita alfabética, o que eles tinham eram quipos, umas cordas feitas com lã de lhama, o animal mais comum da região, que as dava na locomoção, fornecia lã e a sua carne serviam como alimento também. E nos quipos, se faziam nós que substituem os números que a gente conhece. Dependendo da cor, do tipo de nó e do espaço entre eles, os caras sabiam uma quantidade e também o que tava sendo quantificado, coisa que hoje a gente não consegue traduzir. Tinham pessoas específicas pra trabalhar com os quipos e era fácil de transportá-los pelo Império, tanto que os incas faziam censos, onde conseguiam saber quantas pessoas viviam em cada região e assim conseguiam levantar quanto de imposto deveria ser recolhido e quanto alimento deveria ser produzido. Só que boa parte dessa documentação, bem como a fórmula de análise desses documentos, foi destruída ou se perdeu com o tempo. O Império Inca, apesar de toda sua grandiosidade, durou pouco. Dependendo de onde se inicia e termina sua contagem, pode ter durado menos de um século, porque em 1526, os espanhóis chegaram na região, ficaram impressionados com a quantidade de riqueza que viram por ali e quando voltaram, vieram pra acabar com tudo. Quando alguém conhecido teu vem da Europa e traz alguma coisa pra ti, geralmente é algo maneiro, mas o que os europeus trouxeram para os incas foi a varíola, que dizimou milhares de nativos, enfraquecendo a população que já estava enfraquecida por conta de uma guerra civil. Só que esse vídeo já tá longo demais, e caso você queira saber como foi a conquista espanhola dos incas, deixa o teu like aqui no vídeo, que quando ele tiver 10 mil curtidas, a gente vai te contar como foi a invasão espanhola e a resistência inca. Aproveita aí pra se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário maneiro pra gerar engajamento e também compartilhar o vídeo com a galera. Manda aí pra pessoa da escola ficar mais ligado sobre os incas, e segue a gente também lá no instagram, no twitter e confere nosso material no tiktok se tu for jovem de corpo ou de espírito. Se quiser apoiar o canal, vira membro meu parceiro, o teu nome vai aparecer aqui no final do vídeo como um colaborador. A gente vai fazer um agradecimento especial pra te realizar o nosso podcast e se tu assinar o plano Vogalove de carteirinha, ainda vai ter acesso a vídeos exclusivos. Assina que vale a pena, ou então lá no Pix pra gente, de qualquer valor, 5, 10, 20, o que for. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e vamos amar.